Fala, pessoal! Aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, professor e comentarista político. Hoje estou aqui para discutir o seguinte, por que em época de eleição a direita finge defender os trabalhadores? Eu não sei se vocês já repararam que agora vai chegando no período eleitoral, a direita finge que é de esquerda, a direita finge que defende os trabalhadores, a direita direciona o seu discurso para os pobres. Se você reparar a propaganda política eleitoral, tanto dos candidatos a presidente, quanto a deputado, governador, todo mundo defende o pobre, todo mundo defende a classe trabalhadora, todo mundo está fazendo a sua fala direcionada aos pobres. A esquerda historicamente direciona as suas falas aos pobres mesmo, que é normal, a esquerda nasce dessa divisão de quem defende as elites, os ricos, e quem defende os pobres, a classe trabalhadora, desde lá da Revolução Francesa e tal. A esquerda sempre defende isso. Agora, a direita quando chega na época de eleição, também. Se você for reparar, e eu analiso as propagandas eleitorais, eu assisto com calma para poder analisar, para presidente, mas também para deputado, governador e tal, para estar aqui fazendo esse vídeo, foi isso que motivou para fazer esse vídeo, eu vou fazer uma série de vídeos analisando o discurso que os candidatos usam. E se você reparar, a propaganda do Bolsonaro, por exemplo, mostra ele como um homem simples, a propaganda fala isso, o homem simples, o capitão do povo, mostra Bolsonaro ali, vou pegar alguns trechos dos vídeos da campanha em outros momentos, vou colocar aqui para a gente ver, para a gente analisar isso aí também. Bota ele como um homem do povo, como uma pessoa que pescava ali, vendia coisas para poder ajudar a família, olha que coisa que gera identificação com a gente, um homem que conseguiu depois entrar para o exército e que ajudava a família dele, essa coisa de ajudar a família, eles falam muito, que é algo que gera muita identificação, porque é algo comum nas classes populares, você ter essa coisa do filho que melhora um pouco de vida e ajuda ali a família também, acontece comigo, com várias outras pessoas nas classes populares, isso é comum, entre os pobres isso é bastante comum. Então, sem se usar desse discurso, Simone Tebbitt, outra também, faz o discurso se apresentando como pessoa comum, gente do povo, uma pessoa rica, mas lógico que ele se apresenta como cristã, lógico, isso é muito bom, gera uma identificação muito boa perante a população. Soraya também, Soraya Tronix, se não me engano o nome dela, faz um discurso de uma mulher do povo, uma empresária, uma pessoa que trabalha, que luta pelo trabalhador, luta pelo professor e não sei o quê. Se você reparar, todos tentam passar imagens que são pessoas simples, que são humildes, para criar uma identificação com os pobres. Os pobres são a maioria, os pobres decidem as eleições, então naturalmente eles estão direcionando o discurso deles para os pobres, não para os ricos. Os ricos são a minoria, isso é significante. Nós somos o oitavo país mais igual do mundo, então você tem uma massa de pobres muito grande. No Brasil você ganha 3, 4 mil reais e já está ali, um terço para cima das pessoas com mais renda no Brasil, o tamanho e concentração de renda no Brasil, de tanto que os pobres são pobres no Brasil. Então se direciona o discurso para os pobres. E tem em si toda uma estratégia para gerar identificação com os pobres. A maioria dos candidatos são ricos, são empresários. Soraya é empresária. O cara lá no Partido Novo é rico também, tem 26 milhões de patrimônio. Então é natural que essas pessoas vão direcionar o seu discurso para os pobres, eles não podem falar o que eles vão defender de fato. Se você reparar, ninguém fala em privatização da Petrobras, eles não falam em reforma trabalhista, não falam em reforma previdenciária, não falam em privatizar nada, eles não falam em reduzir gasto social, reduzir gasto da saúde, reduzir gasto da educação, reduzir gasto da segurança, eles não falam nada daquilo que de fato eles vão fazer, de que de fato é propósito. Porque lógico, isso é uma coisa que prejudica os pobres. Então eles não falam esse tipo de coisa que vai gerar prejuízo aos pobres, eles concentram o discurso naquilo que vai gerar identificação. Então se você reparar, por exemplo, os deputados, quase todos são de esquerda. Embora serem de direita, eles fingem ser de esquerda. Se você reparar o discurso dos candidatos, é um discurso de esquerda. Os deputados, a maioria dos candidatos, sendo de direita ou de esquerda, a maioria deles vai dizer, pelo social, pela educação, pela saúde, pela segurança. Romário aqui no Rio de Janeiro, Romário, do PL, partido Bolsonaro, de direita, bolsonarista. Romário no discurso eleitoral aqui, candidato ao senador, está liderando, está bem forte nas pesquisas aqui. O Romário fazia um discurso em defesa da pessoa com deficiência, em defesa da educação, em defesa do esporte, contra a corrupção. Ou seja, fazia um discurso que é de esquerda. Por que ele faz o discurso focando em questões sociais, que o partido ele não defende? Porque, ora, ele precisa ganhar a eleição. Na época de eleição, todo mundo é de esquerda, todo mundo defende o pobre, todo mundo defende o trabalhador. O trabalhador é mauri, 9 sobre 95% da população. Então, é lógico que a direita vai usar esse tipo de artifício. É lógico que todo mundo vai se apresentar desse jeito, defendendo ou não. E aí, para o cidadão comum, para o cidadão brasileiro comum, aquele cara que estudou 9 anos, sim, essa é a média de estudo do brasileiro que está indo votar, 9 a 10 anos de estudo. É difícil você identificar quem de fato está falando a verdade, quem de fato mente. É difícil, não dá para saber. As pessoas que são mais politizadas têm uma identificação como sou de direita ou sou de esquerda. Vou votar no cara da direita, vou votar no cara da esquerda. Eu sei ali que 13 é o PT, eu sei ali que o PC do B é 65, eu sei que o 21 é o PCB, vou votar neles. Você faz esse tipo de coisa, vota de acordo com a sua convicção política e ideológica. Só que a maioria da população não vota com esse critério, ela vota com critérios individuais, porque a direita despolitiza o debate. A direita não se apresenta como um político, como propósito político. Aliás, a maioria usa a estratégia de se apresentar como não político. Se apresenta como um indivíduo que defende social, um indivíduo que defende a saúde, que defende a educação, que defende... Você foca em alguma coisa que vai gerar identificação com a população. Eles não falam daquilo que vão fazer de fato na política. Aí depois os políticos não são eleitos, e vão falar, poxa, foi aprovado, vai falar trabalhista com 70% de apoio do Congresso. Aí o pessoal, gente, como? Os políticos só criam coisas para prejudicar o povo. O povo votou. E aí também me incomoda o discurso da esquerda, que é passar a mão na cabeça do povo. Ah, não, o povo é iludido. O povo, coitado, não entende. Tudo bem, tem manipulação. De fato, está falando de uma população com pouco estudo. Os políticos enganam a população. Mas também cabe à população, cabe a você que está me ouvindo aqui, se informar e pesquisar. Para você não... Ah, vou votar no Lula e voto no cara da direita. Porque ele é legal, ele é meu vizinho. Já expliquei isso em outros vídeos. Tem uma série de vídeos aqui explicando como é que funcionam as eleições no meu canal. Então dá uma assistida aqui. Tem vários vídeos que eu explico como é que funciona isso. Eles enganam a população. Como é que você faz, então, para não ser enganado? Para não votar no cara que vai prejudicar os trabalhadores, se você quer votar alguém que defenda a classe trabalhadora, defenda o seu emprego, defenda suas férias, seu décimo terceiro, seu direito de trabalhista, seu direito de se aposentar, escola pública, o SUS, etc e tal. E aí, tem estratégias. A direita, eles são muito espertos. Você pode pesquisar na internet. Só que a direita criou sites deles próprios para poder dizer quais políticos são bons e quais são ruins. Se você entrar no site de direita aqui, por exemplo, o ranking dos políticos, eu fui pesquisar na internet para indicar para vocês aqui. O ranking dos políticos diz quais políticos são bons e quais políticos são ruins. Só que no ranking deles aqui dos bons políticos do Rio de Janeiro, por exemplo, todos são de direita. Primeiro, um cara do PL, depois do PSD, depois do novo, Paulo Ganime, outro do PL, tudo bolsonarista. Outro do PL, outro do PL, outro do PL, outro do PL, outro União Brasil, outro do PSD e outro do PL. Olha quais são os melhores políticos segundo esse site de direita aqui. Aí você vai usar um critério, ah, vou ver na internet, vou pesquisar. Toma cuidado com o site que você usa. A direita tem um monte de sites que ranqueou os políticos do melhor para o pior. Os melhores, eles sempre botam os políticos de direita. Aqueles que defendem a pauta deles. Então, para você se guiar com critérios de votar nos políticos que defendem o interesse da classe trabalhadora, você tem que se formar em sites da classe trabalhadora. Eu vou citar um, mas tem outros, que é o da CUT, Central Única dos Trabalhadores. A CUT criou uma página dentro do site deles, você vai no site da CUT e procura lá um link chamado Classe Trabalhadora de Olho no Voto, é um projeto na CUT. Eu jogo isso no Google, né? CUT Espaço de Olho no Voto. Aí vai te jogar uma relação de deputados que votaram a favor ou contra o interesse dos trabalhadores. Aí você vai ver aqui, tem deputado que votou 100% contra os trabalhadores, tem deputado que votou 90% contra os trabalhadores. Aí você vai ver que os candidatos de esquerda são os deputados que votaram muito mais, 100%, 90% em defesa dos trabalhadores. Então você tem um site, você tem uma fonte da CUT, que você pode se orientar. Se você entrar no site também de uma organização de direita, eles vão te induzir a votar em candidatos de direita. E como é que você sabe que o candidato é de direita ou de esquerda? Pelo partido. Como é que você vai saber qual é o partido dele? Olhando os dois primeiros números ali. 10, 001. 10, Republicanos. Partido da Igreja Universal. Partido Crivella. Sobrinda de Macedo. Senador do Rio de Janeiro e prefeito aqui do Rio de Janeiro. Já foi, né? Então, tem 10 no início? É do Republicanos. É de direita. É da Igreja Universal. Tem 11 no início? 1, 1. Depois do número? É do PP. Partido bolsonarista também. Ex-partido Bolsonaro, inclusive. Tem 12 no início? É PDT. Partido de centro-esquerda. Tem 13 no início? É PT. Tem 14 no início? PTB. Bolsonarista. Outra coisa, gente. Nome de partido não quer dizer nada. Partido Trabalhista Brasileiro. PTB. Não é trabalhista. É só o slogan que ficou lá da Era Vargas. É o partido bolsonarista. 15, que é o da Semana e Tebet. MDB. De direita. Apoia o Bolsonaro no segundo turno. Então, 16. PSTU. Os dois primeiros números indicam o partido. Não se deixa, então, enganar a pesquisa. Os candidatos da direita escondem o seu partido. Eles não querem ser associados. Se as pessoas pesquisarem, vão descobrir que eles votaram contra os trabalhadores. Então, eles escondem os partidos que eles são. Eles botam só o número. Então, pelo número, você consegue saber. Os dois primeiros números indicam o partido desse candidato. Aí, você vem e pesquisa aqui. Se for partido de direita, você já vai saber que ele votou contra o trabalhador mesmo. Mas, você pesquisa aqui no site da CUT. É CUT de Olho no Voto. Que você vai descobrir se esse candidato é a favor da classe trabalhadora ou não. Pessoal, então é isso. Não vamos deixar ser enganados pelos candidatos da esquerda. Tem muita gente de esquerda. Gente boa, bem intencionada. Vai votar no Lula. Vai votar no cara de esquerda também para governador. Aí, chega para deputado e vota alguém na direita porque está desatento. Não cai nessa, não. É a estratégia da direita de despolitizar as eleições. Não faz isso. E outra, gente. Vamos militar. Vamos para a rua. Vamos botar aí no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso WhatsApp. Vamos militar, quando a gente puder. Vamos para a rua para afetar. Vamos participar dos atos. Vamos participar das manifestações. Tem um grito dos excluídos agora. Que no 7 de setembro a gente precisa estar na rua, imobilizando e lutando. É essa eleição mais importante da nossa história. Então, não vamos dar bobeira, não. Ok, pessoal? Abraço. Pedir para vocês, ó, curtir o vídeo, comentar o vídeo. Se inscrever aqui no canal, quem não é inscrito ainda. Ativa o sininho das notificações que fica aqui embaixo. Tem gente que fala que não está sendo notificado do vídeo. É porque você tem que interagir com o vídeo também, com o canal. Você tem que comentar, você tem que curtir, você tem que estar ali interagindo. Senão o YouTube não mostra. Sem contar que a gente sabe que o YouTube tem uma favoreça, certo modo, os canais da direita. É muito mais difícil sendo um canal de esquerda e crescer do que sendo a direita. Então, vamos fortalecer a gente aí, que são os canais de esquerda, progressistas e tal. Então é isso, pessoal. Um abraço. Fico por aqui. Fico por aqui.